Pedi licença para entrar na floresta e cantar Um canto pra afastar toda a doença Juro é basta quem me deu e vou para seguir Com meu mestre e a rainha no meu coração Louviva São Miguel que Jesus Cristo enviou para dissipar a escuridão Louviva São Miguel que Jesus Cristo enviou para dissipar a escuridão Pedi licença para entrar na floresta e cantar Um canto pra afastar toda a doença Jesus Cristo é nosso Pai, filha de consolação É quem dá força na batalha para nos guerrear Louviva São Miguel que Jesus Cristo enviou para dissipar a escuridão Louviva São Miguel que Jesus Cristo enviou para dissipar a escuridão Pedi licença para entrar na floresta e cantar Um canto pra afastar toda a doença Louviva São Miguel que Jesus Cristo enviou para dissipar a escuridão Louviva São Miguel que Jesus Cristo enviou para afastar a escuridão Louviva São Miguel que Jesus Cristo enviou para dissipar a escuridão Madensita me levou viajar Pelo tempo e espaço Madrecita me levou a viajar pelo tempo e espaço Pois Deus é grande, nosso Mestre tem poder Pois Deus é grande, não nos deixe esmorecer Pois Deus é grande, nosso Mestre tem poder Pois Deus é grande, não nos deixe esmorecer Madrecita me levou a viajar pelo tempo e espaço Madrecita me levou a viajar pelo tempo e espaço Pois Deus é grande, nosso Mestre tem poder Pois Deus é grande, não nos deixe esmorecer Pois Deus é grande, nosso Mestre tem poder Pois Deus é grande, não nos deixe esmorecer Madrecita me levou a viajar pelo tempo e espaço Madrecita me levou a viajar pelo tempo e espaço Pois Deus é grande, nosso Mestre tem poder Pois Deus é grande, nosso Mestre tem poder Pois Deus é grande, não nos deixe esmorecer E nos deixe esmorecer Sabi teams, por que Deus é grande,носca Pois Deus é grande, não nos deixe esmorecer Pois Deus é grande, não nos deixe esmorecer Poderides e Anax Pois Deus é grande, não nos deixe esmorecer Poderides e каче oxe é grande, não nos deixe esmorecer Amém.